Tudo bom? Meu nome é Guilherme Mazzini, eu sou cirurgião aqui do Centro de Obesidade do IAD. E eu gostaria de conversar com vocês sobre uma coisa interessante que vocês vão achar aqui no nosso site, que é uma sessão especial sobre pesquisa e inovação. Normalmente isso não está presente na mídia médica, acessível aos pacientes, mas nós fizemos questão de mostrar isso porque está cada vez mais bem demonstrado que o profissional de saúde que é envolvido com pesquisa, ele consegue trazer um tratamento de maior qualidade e mais avançado para os seus pacientes. A gente não pode nunca deixar de lembrar que todos os avanços que se faz na medicina, eles vêm, são decorrência de pesquisas clínicas, pesquisas básicas, pesquisas que foram feitas ao longo de anos, foram acumulando conhecimento, se desenvolvem cirurgias novas, remédios novos, aparelhos novos. Então, os profissionais de saúde, quando se envolvem com pesquisa, eles estão mais atualizados, eles estão mais na frente, eles estão envolvidos com o que tem de mais moderno e isso se traduz em qualidade. E é nosso orgulho dizer que o nosso corpo clínico, os componentes da nossa equipe, estão envolvidos com pesquisa e com inovação em várias áreas. Então, vocês vão poder ver aqui nesse canal em quais áreas que a gente desenvolve as pesquisas. É interessante também, até para tirar aquele mito de que pesquisa é uma coisa que você faz só em laboratório, com ratinhos e com coisas que tem várias maneiras de a gente desenvolver e criar conhecimento em medicina. E esse é um dos nossos esforços no dia a dia. É interessante manter aliado ao tratamento, a qualidade do tratamento dos nossos pacientes, um esforço de construção de conhecimento. Então, vocês vão poder ver publicados nas nossas novidades e na nossa página quais são os projetos de pesquisa com que a gente está envolvido.